Quem pesquisa, vem pra Localiza. Afinal de contas, a Localiza Seminovos tem pra você o seminovo mais novo no Brasil. Aqui é seminovo com cara de zero. São seis lojas aqui em Santa Catarina. Nós estamos na Manchester Catarinense, estamos em Joinville, mas tem loja também em Itajaí, em Blumenau, tem loja em Florianópolis, em São José e no sul do estado em Criciúma. São seis lojas, todas abertas hoje até as 18 horas, com ofertas incríveis neste sabadão. Bom dia, Camargo! Bom dia! Aqui não tem choro. Aqui tem negócio, aqui tem carro bom e daqui você não sai sem carro. São seis lojas em Santa Catarina, são mais de cem ofertas e daqui você não sai sem carro. Vem pra cá, entre no nosso site ou ligue pra gente 0800 200 2000, se você não consegue dar um pulo na loja e aproveite. São super ofertas, condições incríveis pra você que quer trocar ou quer comprar um carro seminovo com cara de zero. Vem pra cá! Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta deste sábado. Na Localiza Seminovos, ofertas válidas para seis lojas aqui do estado. Tem este Gol 1.6, ele é um Trendline, este é um 2018, preço dele R$ 38,900. Você vai trazer o seu seminovo na troca, vai receber de cara um bônus de R$ 1.000 e leva ele pra garagem por R$ 37.900, Camargo! É isso aí mesmo, Gol 1.6 2018, completo, com bônus de R$ 1.000 pra você que quer trocar o seu carro. Traga o seu sábado que eu tenho a melhor avaliação pra você e se você ainda quer financiar, Se você ainda quer parcelar a entrada no cartão e até 10 vezes sem juros, vem pra cá e não perca essas oportunidades em uma das nossas seis lojas de Santa Catarina. É Gol 1.6 2018, completo, com pintura metálica e PVA na faixa. Vem pra cá, traga o seu sábado ou aproveite a nossa condição e perdiu pra você que também quer comprar vista. Vem pra cá! Pode ligar agora, nesse momento, para o telefone que tá na tela, 0800, 200, 2 mil, ofertas válidas para seis lojas aqui de Santa Catarina. Não perde a oportunidade, vale a pena, é hoje pra você aproveitar e trocar de carro na Localiza Seminovos. Agora, olha só esse Renault Sandero, é um autentico, 1.0, é um 2018, ele é completão. R$ 33,900 é o preço, você traz o seu sábado, ganha um bônus de R$ 1.000 e leva pra casa por R$ 32,900, Camargo! É isso aí mesmo, é bônus de R$ 1.000 num carro completo, carro espaçoso, um Super Sandero 2018, que você não pode perder. Traga seu sábado e a gente financia a diferença pra você, ou parcela em parte da entrada no cartão e até 10 vezes sem juros, nesse carro que já é barato e ficou mais ainda agora, por apenas R$ 32,900, com super bônus pra você que quer dar seu carro na troca também. Vem pra cá! Agora, olha só essa outra super oferta da Localiza Seminovos, é o Chevrolet Onix Joy, este é o Ponto Zero 2018. 2018, ele é completão, R$ 36,900 é o preço, você traz o seu sábado, ganha na hora um bônus de R$ 1.000 e leva pra garagem por R$ 35,900. Vale esta oferta hoje para a loja de Joinville, vale também para Itajaí, para Plumenau, Florianópolis, São José e também para Criciúma no sul do estado, Camargo! É isso aí, carro mais vendido do Brasil, por R$ 36,900, por R$ 35,900, pra você que tem usado pra dar na troca. Vem pra cá, que é verdade, tem bônus sim de R$ 1.000 pra você que quer comprar. Não consegue vir na loja, você já sabe o que fazer, R$ 0800, R$ 202.000, ligue de graça pra gente e seja bem atendido com a maior empresa de seminovos do Brasil. Aqui você não sai sem carro seminovo com cara de zero, vem pra cá! E pode ter certeza, você não precisa pagar mais caro para ter o melhor, você precisa vir para a Localiza, porque a Localiza Seminovos tem pra você o seminovo mais novo do Brasil, com condições incríveis, na verdade, condições imbatíveis. Agora, olha só este Ford K, é um .01 SE, é um hatch 2018, R$ 36,900 é o preço, com bônus de R$ 1.000, leva pra garagem por R$ 35,900, quer parcelar a entrada no cartão, dá parcelamento aqui na Localiza em 10 vezes, quer financiar, financia até 100% Camargo! É isso aí mesmo, é um carro com preço abaixo da tabela e como já falei, tem bônus de R$ 1.000,00 pra você que quer dar o seu usado no negócio. Vem pra cá e não perca, é um carro 2018 com direção elétrica, com ar-condicionado, com vidros e travas. Vem aqui, faça um test drive e se você não consegue vir até aqui, ligue pra gente, 0800, R$ 202.000, é de graça e faça o melhor negócio em Santa Catarina, vem pra cá! Agora, olha só esta Figa te dobrou, esta é uma Essência 1.8, capacidade para 7 lugares, é pra você, é o carro pra família, 2018 é o ano de R$ 67.900, por R$ 60.900, quem tem família grande, quem tem empresa, precisa aproveitar esta oferta Camargo! Isso aí, pra você que tem CNPJ, que tem empresa e precisa de um carro desse, você vem pra cá que de cara você vai levar um bônus de R$ 7.000,00, você que tem empresa, empresários, atenção, é de R$ 67.900, por R$ 60.900, oferta válida até esse fim de semana, até domingão, e você tem que vir pra cá ou ligar pra gente no 0800, R$ 202.000 e já garantir a sua e reservar seu carro. E a gente aceita também o seu usado no negócio, não esqueça, você pode financiar ainda a diferença ou passar no cartão, vem pra cá que não tenha dúvida, daqui você não sai sem carro. É a Localiza Seminovos com 6 lojas em Santa Catarina, todas abertas neste sábado até as 18 horas, as ofertas são válidas para 6 lojas, você não pode perder a oportunidade. Agora, pra fechar as ofertas da Localiza Seminovos, para este sabadão, pra você aproveitar até as 18 horas, nas 6 lojas em Santa Catarina. Nós preparamos este Voyage Trendline, este é 1.6, ele é completão, 2018, R$ 40.900 é o preço, traz o seu usado, ganha um bônus de R$ 1.000 e leva pra casa por R$ 39.900, Camargo. É isso aí, Voyage 2018, 1.6, completasso, últimas unidades, hein, é a última semana que a gente tá anunciando o carro aqui, você não pode perder. São 6 lojas em Santa Catarina e se você não consegue vir aqui, tô repetindo, é 0800, R$ 202.000 e faça o melhor negócio. Lembrando, você pode financiar, trazer os seus usados, já tem de cara o bônus de R$ 1.000, como a gente já falou aqui, e na parcela a entrada no cartão. E você vai se acelerando, porta-mala, grande, gigante, num carro completo de 2018. Vem pra cá e aproveita também essa condição do Voyage, vem pra cá. Muito bem, é a Localiza Seminovos oferecendo para você o Seminovo mais novo do Brasil. Aqui é Seminovo, com cara de zero. Seminovo, com cara de zero. Seminovo, com cara de zero. 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 Obrigado.